Bom dia, gente! Eu sou o Glinus, e eu queria falar sobre... Sabe quando vocês entram num servidor aleatório e acaba ficando tudo muito escuro, daí vocês estão vendo assim, ah, vai bater à noite, eu vou fazer uma tocha, né? Pra sobreviver aqui, né? Pra não apanhar. Só que a tocha não dá muita luz, então se vocês verem quando eu bater à noite aqui, vai começar daqui a pouco... A tocha, ela faz uma luzinha de nada, e se eu der o zoom pra fora, né, com o meu modzinho de câmera, não consigo ver nada. Só essa parte já volta o player. Então, queria dizer pra vocês que existe uma maneira da gente enxergar essa parte que tá longe, só com a tocha mesmo, e é client-side, não precisa nem ser admin. Vocês podem abrir o console, eu recomendo mudar o botão de abrir o console, né, que se vocês botarem aspas, vocês vão ter problema. Então, a gente vai escrever tplayer, que eu vou acessar meu player, push event, e eu vou escrever aqui, night vision, vírgula, true. Pronto, enxergo no escuro. Só que como isso aqui é client-side, essa luz que eu tô vendo aqui, essa enxergar no escuro, ele não é de verdade. Então, se eu tirar a tocha, eu ainda tô enxergando. Mas pode ver, o boneco diz que tá escuro, e daqui a pouco a Charlie vai me dar o seu famoso tapão, né? Olha só. Pra quem queria ver como é que é o tapa da Charlie, por sinal. Então, vocês podem enxergar no escuro, com uma distância incrível, só digitando isso no console. Quer desligar? Roda o mesmo comando, em vez de true, coloca false. Pronto. E é isso, queria mostrar isso pra vocês, isso também é muito útil na caverna, vou mostrar agora pra vocês. Agora eu tô aqui na caverna com meu chapéuzinho de mineiro, e vocês podem ver, é horrível enxergar na caverna. Tipo, tá, com zoom até consegue ver alguma coisinha que brilha, mas ainda é pouco. Então, a gente vai lá, pplayer, spawn push event, night vision, true. Pronto. Sou protegido do scope, ó, saber que eu não preciso mais vir pra esse lado aqui, porque não tem nada pra lá. Mas é só isso mesmo, o vídeo de hoje, gente. Eu acho que isso aqui é muito útil, porque me salva muito, eu acho o alcance das luzes que o player tem muito curto. Então, eu acho que isso pode ajudar bastante gente, principalmente quando tu entra num servidor novo, né, que tu não sabe muito do mapa. Só fazer uma tochinha e tu vai conseguir enxergar no escuro. E é isso aí, gente. Muito obrigado e até mais.